Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Bobblayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente bonita, tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft Ice and Fire E tá, tá bom, eu sei, vocês deram falta, calma, eu vou ativar, tá aqui mano Pronto mano, tão feliz agora Gente, tamo aqui hoje em Minecraft Ice and Fire, a nossa minissérie modpeckística no mundo dos dragões Onde no último vídeo eu construí essa lindeza de templo grego, onde a gente tá colocando todas as nossas relíquias Os nossos tesouros, os nossos itens fortes do mod dos dragões E caso você tenha perdido o episódio passado, é muito importante que você clique no card, vá assistir e deixe o seu like É muito importante, o like é muito importante, você já deixou o like nesse vídeo? É muito importante mano, então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pô, eu tô vendo que uma galera aí anda esquecendo de deixar o like mano, eu vou começar fazendo as mandingas Pô, se você deixar o like agora, você será vacinado em 3 dias Cara, é maldade né, velho Enfim, tamo aqui hoje em Minecraft Ice and Fire pra poder finalmente fazer uma coisa Coisa essa que é muito, muito, muito perigosa Porém, definitivamente vai editar um novo rumo da série Ice and Fire Ok, eu criei várias expectativas porque hoje, meus amigos, a gente vai em busca de enfrentar um dragão Porém, não é qualquer dragão, é o dragão mais clássico de todos, o dragão de fogo Só que óbvio, no vídeo onde a gente foi minerar um ninho do dragão e encontrou um dragão adormecido A gente se deparou com essa monstruosidade de tier 4 ou 5, que são os dragões maiores O que eu pretendo enfrentar hoje são os dragões que a gente vê pelo mapa, afora, que fica voando pelo mapa São geralmente dragões tier 3, muito raramente 4 Talvez o 4 seja fake news, eu não sei se dá pra encontrar o 4 não, mas vai que dá né Bom, de qualquer forma, antes da gente caçar os dragões, eu quero ler um pouco sobre os seus ataques Lançar fogo não é simplesmente a única coisa que dragões de fogo fazem para acabar com as suas presas Eles também possuem ataques diferentes O ataque de explosão de fogo dispara um fluxo de chamas da boca da besta Dragões mais jovens não são eficazes nesse tipo de ataque Enquanto isso, os maiores podem até incendiar terrenos inteiros Além de infligir quantidades massivas de dano A explosão de fogo não é o único ataque elemental O dragão também pode criar uma explosão de chamas em blocos solidificados Esta bola de fogo explosiva é jogada na direção da presa do dragão Somente dragões experientes são capazes de fazer esse ataque Um dos ataques mais comuns dos dragões de fogo é a mordida do dragão Esse é o principal ataque do dragão de fogo É poderoso, é rápido Mas geralmente não causa uma morte instantânea No entanto, o dragão tem um raro ataque corpo a corpo Sacudir a presa até a morte Nesse ataque, o dragão pega a presa em sua boca E a agita rapidamente com o intuito de provocar graves ferimentos O dragão também tem um ataque corpo a corpo final No qual ele eleva sua cauda para bater no alvo com uma grande força cinética Esse ataque é muito eficaz Mas ele precisa de um certo tempo para fazer isso Eles também batem as suas asas contra as presas Para empurrá-las para trás Derrotar um dragão de qualquer estágio não é uma tarefa fácil Eles sempre usarão ataques de longa distância Por esse motivo, é mais prudente atacá-los com arma de longo alcance E poções protetoras Se você quer abater uma dessas feras Tente evitar as chamas E observe o comportamento de seus ataques Quando conseguir derrotar um, você terá acesso a algumas comodidades valiosas Bom, basicamente esse é um resumo de todos os ataques dos dragões de fogo, mano Como vocês puderam ver ali Os dragões tier 5, eles são extremamente mais bolados Pelo fato que eles conseguem usar todos esses ataques que eu acabei de ler No entanto, os dragões mais jovens Eles não conseguem utilizar a maior parte desses ataques O que eles vão fazer é me jogar fogo, me morder e só Então é exatamente por esse motivo que a gente vai atrás de um dragãozinho normal E até por conta de que Uma coisa que eu tô precisando nesse exato momento da série É uma nova armadura A minha de diamante, ela é boa O problema é que ela já tá toda desgastada Porque ela não tem uma durabilidade alta No entanto, meus amigos Uma armadura de dragão de fogo É consideravelmente melhor Sem contar que ela dá mais defesa Que uma armadura de diamante Cara, ela é muito boa Muito, muito, muito boa Sem contar os buffzinhos extras, né? Que ela ainda dá uma proteção aumentada contra ataques de sopro de dragão Ou seja, é o que é, entendeu? Eu acho que essa armadura aqui é quase o ápice que a gente pode chegar na série Eu digo quase porque tem uma mais roubada ainda Só que essa aqui, meu parceiro Essa aí é uma longa caminhada até lá Ok, tendo em mente tudo isso O primeiro passo é Precisamos reparar a minha armadura atual Ela tá quase quebrando E pro combate de hoje Eu preciso que pelo menos ela esteja na sua metade da durabilidade, véi Olha só, quase quebrando, mano Por sorte, tem alguns diamantes aqui E eu poderia reparar a armadura assim, né? Deixa eu ver Eu vou gastar quantos diamantes? Dois Cara, eu acho que eu vou reparar assim mesmo, véi Ó, eu vou gastar três diamantes Três Dois Três E três Chorebola, véi Assim, a minha armadura de diamante tá quase reparada Bom, perfeito Tendo resolvido esse pequeno imprevisto Uma outra coisa que eu quero fazer É craftar mais um Totem da Imortalidade Tá, essa pode ser uma parada meio que por precaução Só por exagero mesmo Mas eu quero ter 100% de certeza Que a gente não vai fracassar no vídeo de hoje, mano Até porque se a gente fracassar é Ó, e é por esse exato motivo Que a gente... Foi isso, véi É você, satanás No bom barulhão Tentando ignorar... Ah, será que... Não Foi tu, Jorginho Foi tu, Jorginho Não é possível, véi Foi exatamente por esse motivo que eu limpei a mina Ou melhor, o ninho do dragão recheado de minérios Porque lá tem muita esmeralda E eu tinha plena noção disso E com essa esmeralda toda Eu com certeza vou poder fazer mais Totens da Imortalidade Se liga, consegui transformar meio pack em um pack de esmeralda Aqui dentro dos meus baús eu acho que eu tenho mais ainda Ó, sem contar que eu tenho ouro também Que a gente vai precisar Ó, mais 16, véi Deixa eu ver Eu tenho mais ouro? Não, eu não tenho Mas se liga só qual é que é o plano Com essa quantidade de recursos que a gente tem agora, meu parceiro Eu vou poder fazer mais 4 Totens da Imortalidade A única coisa que vai faltar é Lágrima de Ghast Então é aí que entra o nosso próximo passo A gente vai até o Nether Pra poder caçar um pouco de Lágrima de Ghast Chorinzinho, chorinzinho do Ghast, véi Pô, na real tem uma outra coisa que eu posso fazer ainda, né Pra ficar mais boladão ainda Eu tenho um arco de Power Ah, jogamento, eficiência, afiação Pedestal Capacity, 4 Que isso, véi? Não, não tenho, véi Mas eu posso tentar conseguir o encantamento de Power Pra gente poder botar nesse arco E aí sim, meu parceiro Meu arco vai ficar cabuloso Ó, eu digo que o arco vai ficar cabuloso Porque nesse exato momento Ele já dá Hit Kill em quase qualquer monstro, véi Se liga Ovelha Kill Zombie Pigman Kill Pigman Kill Wither Skeleton Kill Ou seja, esse arco é muito do roubadão, véi Agora, você imagina eu colocar o encantamento de Power nele Vai ficar muito badass Porém, o nosso objetivo aqui não é conseguir Livro Encantado Porque eu acho que a gente não consegue no Nether E sim, encontrar o bioma de Soul Sand e Deletinho Valley Deletinho Valley Parkour, 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 parkour Peraí, agora... Peraí, eu tenho um mob à altura de testar o dano Será que dá Hit Kill nesse bicho? Não É óbvio, né Eita, pega, peraí Não dá não, véi Esse bicho é muito roubadão Esse é forte pra caramba Olha isso, precisa de duas flechadas Mas ainda assim é só duas Pô, eu quero vir pra cá porque eu me recordo de ter feito um caminho super secreto Pra poder chegar até o teto do Nether aqui, não tem não? E sim, o meu Nether está uma várzea Pô, eu tive que pegar Glowstone no episódio passado, mano E fui surpreendido ainda por um Creeper Ó, se não me falha a memória Se eu seguir nesse caminho que a gente tinha feito Eu vou chegar até o bioma de Soul Sand e Deletinho Valley, não vou não? Ok, não vou não Ou vou? Não lembro, véi Caraca Uh, ei Se liga só, véi Olha o que tem lá, mano Aí, achei o caminho de volta Mano, eu também tô vacilando, né, véi? Calma aí Eu tenho o compasso da natureza aqui Aqui, ó Vale das almas Start e... Beleza Opa É pra cá É pra lá Mano, esse mod é incrível, véi Eu amo esse mod do compasso Eu acho que eu achei, né, véi? Cadê? Cadê tu, meu amigo? Cadê tu? Minha amiga? Aqui! Calma, eu preciso matar ele com o Looting Nice! Será que ele dropa mais de uma Lágrima de... Duas! GG, mano! Pô, sincerão Eu acho que duas já tá ótimo, véi Eu nem preciso de tantas, não O objetivo era vir até aqui Justamente pra gente conseguir Pelo menos mais uma Pra assim eu ter dois Totens da Imortalidade, né? Mas dessa forma aqui eu vou ter três E três é melhor que dois Será que eu tô vendo mais um? Ou, na moral A melhor coisa que a Mojang fez Foi adicionar... Ai, vem, vem A lágrima vai cair na lava Opa, caiu lá, véi Eu dizia que a melhor coisa que a Mojang fez Foi adicionar esses biomas diferenciados no Nether Não só por conta de ter biomas e tal Porque antigamente o Nether era a mossa em vida, né, véi? Mas mais por conta de drops e spawn de mobs Pô, agora tem cada bioma spawn nos mobs em específico, né? Se você quer encontrar Guest Você vai no bioma de Soul Sand e Delete o Valley Se você quer encontrar Zombie Pigman Vai no bioma de Nether normal Se você quer encontrar Enderman Tem aquela floresta lá dos Endermen Isso é muito bom, véi Bom, enfim Eu consegui o item que eu precisava Vamos voltar pra casa Lar do Cilar Bom, muito bem, galera Próximo passo aqui é Precisamos nos preparar com poções Ó, e pra fazer isso É mega, mega, mega simples A gente vai precisar de um fungo do Nether Eu vou precisar também Brascos de vidro E magma cream Eu não sei se eu tenho magma cream, né, véi? Hum, caraca Eu não pensei nisso Ups, really que eu não tenho magma cream? Ah, não Vou ter que voltar no Nether Uh, mas peraí pra pensar, véi Eu já tenho poção aqui, ó Eu tenho duas poçõezinhas As poções a gente conseguiu Quando a gente enfrentou Ou melhor, quando a gente fez um monte de troca Com os hoglins Então é isso Eu só vou melhorar essas poções aqui Tá nice Ó, pra melhorar ela É só a gente tacar uma redstone E só Poderia tornar elas poções arremessáveis Mas acho que não tem pra que não, véi Então coloca aqui As nossas poçõezinhas Coloca redstone Eu também vou precisar de lazy powder Mano, se você parar pra analisar As poções do Minecraft É um bagulho mega roubado, né Só que a gente não costuma utilizar muito Pelo menos eu não costumo utilizar muito Ó, assim ela virou poção de resistência a fogo De 8 minutos GG, véi Bom, já vou aproveitar Pegar uns vrido Enderpeel Vardeblaze E vamos craftar aqui Os nossos totens da imortalidade Como é que vai mesmo? Sim E daí, sim, né Não é? Ela tá invertida aqui Nice GG Cristal duende E dessa forma a gente consegue Craftar mais dois totens da imortalidade Nice demais, meu garotinho E como a gente não precisa segurar na mão, velho É muito bom porque eu posso literalmente Lotar meu inventário de totens da imortalidade Que tá tudo nice, véi Bom, muito bem A minha espada já tá do jeito que eu gostaria Afiação, saque O jeito que ela funciona muito bem Eu só preciso do power Pra poder botar no arco Mas se bem que Deixa eu fazer um teste aqui Calma lá Ó, vou fazer um arco novo Fazer um livrinho E deixa eu ver o que vem na mesa de encantamentos Ó, vejamos Aqui vai vir Chama Chama não chama, né, véi Opa No livro vem força 4, mano Exatamente o encantamento que eu quero Cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou farmar 30 níveis de XP aqui Vou encantar o nosso arquinho com aquele power E dessa forma eu acho que a gente vai matar um dragão super fácil Eu espero Eu tô rezando muito E aí, galerinha Se liga, mano Eu resolvi vir farmar XP aqui no Nether Que é muito mais rápido Afinal de contas com esse arco aqui, mano É só maracada E o bicho já vai de base Já deixa o XP E eu vou embora Feliz Nesse meio tempo eu coletei vários recursos Olha só, mano Deu pra conseguir alguns Wither Bunny Um pouco de Blazer Rod Até mesmo o Mike McCream deu pra pegar Olha isso, velho Esse arco é muito roubado Ó, o Wither Skeleton Morreu A única coisa que me deixa tiltado É esses Blazer Embute do caralho Os caras não erram uma bola de fogo, mano Tá de cheat E falta pouquinho pra mim pegar nível 30 O único problema é que eu não posso usar o Warpstone, véi Porque, se liga só Se eu for usar o Warpstone do Nether pro Overworld Ele gasta 3 níveis de experiência Ou seja, Not Stonks É Epigma Bom, 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 bom E todo mundo morreu Tá caindo o mundo, véi Bom, enfim Conseguimos o nosso encantamento de Força 4 Top Vai, agora é só vir na bigorninha Coloca o arco O livro E tá lá, mano Infinidade de durabilidade E Força 4 Ok, agora esse arco deve ser muito, muito quebrado Mano, imagina se eu consigo matar um dragão com uma flechada Eu diria que seria uma batalha no mínimo frustrante Bom, enfim Tô aqui com minhas poções de fogo Meu arco novo boladão E, véi, eu acho que é isso, mano A armadura tá certa Correcta Agora é só a gente ir em busca de um dragão pra enfrentar E eu já sei exatamente onde eu vou Bom, eu não sei se vocês se recordam Mas aqui perto da vila da savana Tinha um ninho de dragão De dragão verde, na realidade No episódio onde a gente tentou petrificar o dragão tier 5 A gente encontrou ele E eu imagino que ele ainda esteja por aqui, mano Vagando livremente E, bom, eu acho que os dias de dragonzagem deles chegaram ao... Dragonzagem é tenso, né? Caralho Dragonagem Como seria a palavra pro ato de você ser um dragão? Dragonar? Eu não sei, véi Bom, tô chegando no lugar Já tem um gigante aqui na frente Véi, a savana É o lar dos ciclopes, véi Quando a gente for enfrentar esse monstro Eu tenho certeza de onde caçar Pô, pode nunca pensar que se a gente derrotar... Eita, pega! Chutou! Chutou! Falou que a mãe é um dragão Chutou! Tá chutando! Meu Deus do céu É, então, galera A gente ia matar um dragão hoje Mas... Ah, tá mais legal assistir aqui, mano Será que o dragão vai matar o ciclope? Será que vai morrer pro ciclope? Caraca, agora... Eita, pega! Olha lá, véi! O ciclope tretando com o dragão, mano Ele matou... Eita, são dois! Meu Deus, é 2x1 É 2x1 Ah, não vou deixar assim, não, véi Pô, vocês são dois, seus vagabundos Deixa o dragão Eu quero matar ele Meu Deus Eu matei o dragão, véi Calma, mano Eu vou matar o ciclope também Será que eu consigo? Caraca, eu dei uma flechada E matei o dragão Matei o ciclope também O verdadeiro caçador de dragões está aqui Eu sou o Dragonborn Tá todo estrunchado no chão Luta épica Eita, pega! Consegui uma arma lendária aqui, ó, véi Olho de ciclope Arma com efeito em área Enfraquece todas as criaturas do x-proxima quando segurado Mano, eu tô amismado como eu tenho sorte pra algumas coisas e azar pra outras Pô, achei fácil Pô, véi Eu fiz um bom preparativo pro episódio de hoje ser um episódio épico E, bom, é... É... Isso aí, né, véi Dragão aqui todo troncho Bom, já que tamo aqui, né Vamos dissecar o menino Se liga, quando a gente começa a clicar com o botão direito A gente começa a escamar o dragão E assim a gente pode coletar Literalmente as suas escamas Caraca, eu consegui 23, mano 23 quase que dá pra fazer a armadura completa de dragão de esmeralda, véi Olha isso Nossa, eu fui muita sorte Sem contar que a gente ainda consegue carne de dragão Pra poder fazer, sei lá, véi Nada Só comer, talvez Não dá pra fazer nada É, dá pra trocar com o villager aqui, ó O villager caolho Além do que a gente consegue o coração do dragão Que é muito importante pra gente fazer uma forja futuramente E os seus ossos, além da sua cabeça Ó, se liga Como esse é um dragão que tava vagando pelo mundo No caso, são esses dragões que tem o seu ninho Já pré-determinado Eles não são tão grandes, né Esse aqui é estágio 3 Vocês podem ver que a cabeça dele é pequenininha, véi E além dele ser um dragão que não consegue utilizar todos os seus ataques corretamente Ele é um dragão que não dropa ovo, né Ó, tem obsidian Cara, eu vou lutear o ninho do bichano Porque, né, tô aqui já, véi Pô, eu esperei vir pra cá pra um combate épico e meio que... Eu diria que superou as minhas expectativas, hein Pô, confessa aí, rapaziada Vocês não imaginaram que o final dessa história terminaria assim, né Caralho, véi O ciclope deram a coça no dragão Mano, eu tô pensando aqui Que eu literalmente roubei a kill do ciclope, véi O ciclope tava lá lutando epicamente contra o dragão E quando faltava o último golpe Plá, eu dei uma flechada e roubei a kill pra mim Ai, véi, muito bom, meu namoro Ope demais Ó, eu não vou pegar esse ouro aqui Não tem mais nada de muito bom Eu vou voltar pra casa Posso colocar aqui, ó Junto na minha coleção de fósseis Mais uma cabeça de dragão Posso vir aqui e guardar também os seus lutins Colocar manuscrito aqui, que tava cheio lá E, mano, eu acho que a parte mais interessante disso tudo Foi que a gente conseguiu, na cagada, dropar o olho do gigante Isso daqui, além de dar pra gente fazer um banner É uma arma lendária, cara Que serve pra gente enfraquecer os mobs que estão ao nosso redor E se liga, a chance de dropar o olho dele é de 50% Ou seja, não é tão difícil, né Eu pensei que era mais Eu achei que era mais difícil Então, beleza Caralho, eu achei que a gente nem aparece no quadrado ali, véi Nossa, que lugar bonito E, mano, é óbvio que eu não me preparei à toa A gente vai sair em busca de um novo dragão Porém, é óbvio que eu vou ter que deixar isso pra fazer só no próximo episódio Mas, é isso, curtindo esse vídeo E querem a continuação saindo amanhã Mano, você já sabe o que tem que fazer, né Tem que continuar deixando esse like aí embaixo Se inscrevendo, se você ainda não é inscrito E mandando esse vídeo pros seus amigos Pra me ajudar na divulgação Que também é muito importante Eu tenho certeza que ele vai se surpreender com o final dessa história Mas, enfim, minha gente De resto é isso Eu vou indo nessa Valeu, falou E eu vou ir Tchau